Como economizar peças para o seu DJI FPV Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, DroneMG Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí Galera, abaixo tem vários links aí com drones que eu recomendo, vários produtos aí Se você quiser estar apoiando o canal, vou receber uma pequena comissão Mas de qualquer forma você vai estar apoiando o canal Agora se você não tem interesse em comprar nenhum dos produtos que estão aí abaixo Já deixa o like aí, isso também me ajuda e é de graça A chamada do vídeo aí é como economizar peças aí no seu DJI FPV Galera, tem uma novidade muito legal pra gente que tem aí o DJI FPV Foi lançada aí a versão do FPV, do DJI FPV para o simulador no Lit Off Galera, já existe um simulador aí de drone de FPV Mas é pra iPhone, né? E eu não tenho iPhone, então, tipo assim, não tem como fazer ali dentro do celular Mas aí tem o Lit Off, né? O Lit Off, galera, é um simulador, já é conhecida por muita gente Aí no YouTube já tem muita gente que utiliza Eu, pelo menos, é o preferido, é o que eu mais utilizo E agora saiu essa nova versão, né? Essa nova atualização aí Pra gente que tem um DJI FPV, é show de bola Por quê, galera? Ele tem as mesmas configurações de peso Por quê? Não adianta você voar um drone de... Vamos supor, você pega lá no simulador Você vai voar um drone lá de 200 gramas Sendo que o drone que você usa no dia a dia É um drone de 700 gramas, 500 gramas, 600 gramas Seja lá o que for Por quê, pessoal? A diferença do simulador existe sim Existe a diferença que eu falo de manobras Quando você vai fazer manobras com o drone Que ele é diferente do drone que você voa ali no dia a dia A manobra sai diferente Por quê? É o peso que é diferente A potência do motor é diferente Então, quanto mais o simulador for mais próximo Ao drone que você voa no dia a dia Melhor vai ser a sua simulação Melhor vai ser o seu treino Melhor vai ser a sua educação ali Estar voando ali com o drone DJI FPV Ou seja, qualquer outro drone Bom, pessoal Mas o Lit Off não é um simulador exclusivo para DJI FPV Ele é, na verdade Agora que teve essa atualização aí Para o DJI FPV Ele é um simulador para qualquer outro tipo de drone Para você estar drones racer Drones de vários tipos, né? Mas a diferença é que Os drones que tinha lá no simulador do Lit Off Não tinha o mesmo peso E a mesma reação do DJI FPV Então vai ficar mais fácil E vai melhorar o nosso aprendizado ali Utilizando ali o simulador Como eu falei Eu já utilizo o Lit Off Eu uso o Lit Off aqui Com esse drone, né? Para treinar, para voar Esse drone Eu uso esse rádio Esse rádio aqui é um rádio bem tradicional, né? Que todo mundo usa aí Tem muita gente que usa É um rádio barato Mas é o rádio que eu uso também para fazer os voos, né? Quando eu não estou voando o DJI FPV Eu uso esse rádio E ele tem a entrada, galera Ele tem a entrada aqui abaixo aqui Para a gente estar utilizando ali o cabo O cabo USB que a gente conecta aqui Faz algumas configurações E depois está utilizando ali o Lit Off Agora, quem já tem o DJI FPV Eu recomendo que você use o simulador com rádio Daquele drone que você vai utilizar mais Por quê, pessoal? A sensibilidade dos sticks Desse rádio e desse stick aqui É diferente Todo rádio tem sua diferença Não estou falando que é só porque é o DJI E o outro é o Taranas QX7 É diferente O peso é diferente A anatomia, né? O jeito que você pega aqui é diferente Então, eu recomendo que Se vocês têm o DJI FPV Use o rádio do DJI FPV Para fazer a simulação Porque você vai ter a mesma sensação Ali de estar voando o drone O DJI FPV Caso você não tenha o DJI FPV Você pode estar utilizando Assim como eu fiz Você pode estar utilizando O rádio tradicional Que ele tem uma entrada aqui de USB Que você vai conectar Vai fazer as configurações E vai voar Até mesmo o DJI FPV Ou qualquer outro drone Ali dentro do simulador Mas eu recomendo Se você vai comprar um DJI FPV Utilize o rádio que você vai voar no campo Se você vai voar no campo Outro drone E você vai utilizar esse rádio Então, treine com o rádio Que você vai utilizar em campo Treino com o rádio O mesmo rádio de campo É o mesmo rádio que você utiliza No seu simulador Você vai criando uma memória mental Que aí você automaticamente Você já encontra os botões Você não precisa ficar olhando Você já vai fazer tudo de forma automatizada Porque você treinou o seu cérebro Para aqueles movimentos naquele rádio Bom pessoal, então vamos voltar Para o DJI FPV Galera, para você estar utilizando Você vai usar um cabo USB-C Que é o padrão aqui da DJI Você vai conectar nesse botão aqui abaixo Vai conectar E a USB Normal, a tradicional Você vai colocar ali No seu computador Na USB do seu computador Então galera, então eu vou conectar aqui E vamos para a tela do computador Para a gente ver Como que é o procedimento Ah galera, e lembrando Para você estar utilizando o DJI FPV Você vai ligar o rádio Você vai ligar o rádio Como se fosse voar o drone ali normal E agora você faz a conexão no seu computador Então eu vou mostrar aqui na tela do computador Essa atualização que ficou show de bola Show de bola mesmo Que vai ajudar muito Mas muito mesmo Você melhorar suas manobras Aprender manobras E com o mesmo peso ali Simulando realmente o DJI FPV Cara, isso vai ser show demais Então agora vamos para a tela do computador Eu vou mostrar para vocês Qual o passo a passo para você estar atualizando E estar utilizando ali o DJI FPV Num simulador do Lit Off Bom galera Aonde que fica esse Lit Off? Lit Off é uma Fica dentro da plataforma da Steam Então a gente pode entrar aqui Na parte aqui E por enquanto galera Aqui ó Está avaliado Para a versão gratuita Então você não vai pagar Para estar utilizando Eu já baixei o programa Aqui vai estar escrito Download E está escrito Nessa parte E vai estar escrito Download Depois que você baixar E vai mostrar Essa parte aqui Jogue gratuitamente Como eu já baixei E dá para a gente Simular o DJI FPV Beleza galera Então vamos lá Então vamos jogar Agora o Lit Off Bom galera Agora o programa está aberto Aqui Vamos esperar O rádio já está ligado Como eu falei O rádio deve estar ligado Você pode fazer Algumas calibrações Aqui no início Mas geralmente O DJI FPV Ele não precisa Você está fazendo Uma calibração Porque ele já vem Calibrado E está aqui galera O drone E o DJI FPV Para você estar voando Com os mesmos pesos As mesmas configurações Para quando você chegar Em campo Você vai saber Pilotar ele Melhor do que Se você estivesse Treinando somente Na pista de campo Não vou dar uma aula Aqui do Lit Off Passo a passo Eu completo Mas tem essas partes Aqui O tutorial Tem alguns vídeos E vamos aqui A essa parte Mas antes disso Galera Aqui tem Nas opções Deixa eu só mostrar Para vocês Aqui A primeira vez Que você está Utilizando O controle Às vezes Pode dar Algum probleminha Aqui E vamos Se você Você acelera Para cima Vai acelerar Para baixo E o drone Vai para um lado Vai para o outro Os controles Estão Trocados Então você vai Entrar aqui E vai fazer Aqui ó Já identificou Já identificou Que eu estou Utilizando O óculos DJI Do FPV E aqui Eu vou fazer A calibração Só que Eu não vou fazer A calibração Porque o meu Já está calibrado Aí você vai Clicar aqui E calibrar Ele vai mostrar Para vocês Aqui O que você Deve fazer Qual O comando Que É O comando Que você vai fazer Está vendo Que ó Ele vai mostrando Aqui o passo A passo Aqui Para você Está fazendo Então vou sair Porque senão O vídeo Vai ficar muito longo Vamos voltar Para a tela inicial Aqui a gente Vai No voo livre Aqui eu vou colocar Numa Numa arena Que eu gosto De pilotar Bastante Galera Treine no FPV Eu 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 Sinceramente Eu treino Muito pouco Eu deveria treinar Mais Para melhorar Meus voos Está O DJI FPV Aqui está falando O trust Dele Que é o O empuxo Dele Que é 6,650 kg Aqui o peso Dele A velocidade Dele Top speed E o controle Aqui No freestyle Então vou selecionar O drone Vou esperar Recarregar E galera A vantagem De você Mais uma vez A vantagem De você estar Utilizando ali O mesmo drone No simulador Que é o drone Da vida real É que você Tem jeito De fazer Algumas configurações Nele Então vou mostrar Para vocês Aqui Eu vou dar Um ESC No teclado E aqui Galera Eu vou entrar Aqui em Fly control settings Aqui é a Configuração Padrão Do DJI FPV Aqui eu posso Fazer as alterações De acordo Com o estilo De voo Que eu voo Ou do estilo De voo Que você está Treinando ali No simulador Aqui você pode Colocar Os meus Originais O meu está Eu acho que O hall Aqui é 60 Pitch também É 60 E hall É 1 Então eu posso Colocar aqui Que eu vou Simular A mesma Vamos dizer A mesma Dificuldade A mesma O mesmo Percurso O mesmo Percurso Não Eu vou simular O realmente Como eu vou Ir no dia a dia Aí aqui Eu não vou Mexer nas Configurações Eu vou Dar um Back Aqui E vou Um resumo Aqui Vamos começar Vamos fazer Um voozinho Bem rapidinho Por não estender É bem parecido Galera Para vocês Que nunca viram A tela Do DJI FPV O óculos É bem parecido Ele tem Essas funções Aqui Que aqui está mostrando Que eu estou No modo manual Altura Altitude Distância Quantidade De satélite Se está gravando Se não está gravando Mas isso Para nós Aqui não vai Fazer diferença Mas como eu falei O cérebro Vai acostumando Com as imagens Que você vai vendo Ali dentro Do óculos Então Isso É um exercício Mental Ali Do seu cérebro Para você Estar podendo Fazer os voos Então vamos lá Galera A vantagem É isso aqui Galera Estou voando Estou voando Totalmente Despreocupado Está vendo Faço os voos Despreocupado Depois Eu posso pegar E fazer isso Com o meu drone Não É Fazer isso Não né galera Eu não tenho A preocupação De Prejuízo Porque aqui Eu não vou ter Prejuízo A única preocupação Que você vai ter É de você fazer As manobras Perfeitas Mais perfeita Possível Porque Você vai Você tem que colocar Na sua cabeça É que isso aqui É a mesma coisa Que você estivesse Voando o drone Porém Você não vai ter O prejuízo De estar quebrando O drone De Aquele Aquele free Na barriga Que dá Quando Você faz Uma manobra E o drone Ele acaba Quebrando Então você Aí ó Está vendo Ó Aí aqui Eu vou subir Olha aqui ó Galera Olha como ele Está vibrando agora Ó Porque quebrou A hélice Então Eu posso Posso ir tentando Posso ir Estar voando Aqui ó E aqui Eu vou treinando Os voos Todos os voos As manobras A manobra Foi Só estou mostrando Para vocês Aqui galera Não vou fazer Como eu estivesse Voando Como se estivesse Fazendo um treino Aqui Ó Que graça Ó Ó Foi errado Aqui ó Caiu na água Resetou Então galera Então é só Um videozinho aí Mostrando para vocês A novidade do Lit Off Vou deixar o link aí Abaixo Para você Que não sabe Onde que encontra O Lit Off Eu recomendo Que você treine Antes de estar voando Em o seu DJI FPV No mínimo Umas 10 horas Você vai voar As 10 horas De acordo Com o seu estilo De voo Se você gosta De voos Com muita manobra Você vai treinar Umas 10 horas Mais ou menos Com o treino Lógico que no início Você não vai conseguir Assim como você Não vai conseguir Na vida real Com o DJI FPV Mas a medida Que você está chegando Você está fazendo Um treino E contabilizando Os 10 horas E colocando desafio A cada treino Que você vai fazendo Ali no simulador Você vai colocando Um desafio maior Com certeza Você vai melhorar Então é isso aí pessoal Se você gostou Do vídeo Já deixa um like Se você Quer comprar algum drone Tem um link Na descrição Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau